Eis minha bateu em tua porta, o rio da água da vida quero te mostrar. Abre o coração, toma a decisão, hoje em tua casa eu vou entrar, eu sou o Jesus, sou a luz do mundo, a tua vida vou restaurar. Não olhe para trás, larga Satanás, morada no céu, eu vou te dar. Eis minha bateu em tua porta, o rio da água da vida quero te mostrar. Abre o coração, toma a decisão, hoje em tua casa eu vou entrar, eu sou o Jesus, sou a luz do mundo, a tua vida vou restaurar. Não olhe para trás, larga Satanás, morada no céu, eu vou te dar. Eis minha bateu em tua porta, o rio da água da vida quero te mostrar. Abre o coração, toma a decisão, hoje em tua casa eu vou entrar, eu sou o Jesus, sou a luz do mundo, a tua vida vou restaurar. Não olhe para trás, larga Satanás, morada no céu, eu vou te dar. Morada no céu, eu vou te dar. Obrigado.